Senhor Presidente, mortes no trânsito brasileiro é uma vergonha. Essas mortes são por uma combinação de fatores. Primeiro, a vergonha das nossas estradas. É inadmissível um país como o nosso, que não tenha outra plataforma logística de mobilidade, ter estradas tão ruins. Quem anda pela BR-101 no Espírito Santo, quem anda pela BR-262, nesse momento tem envergonhado de ser brasileiro. Pelas estradas que o governo nos entrega. Somado a isso, a irresponsabilidade também dos nossos motoristas. Por isso, o Partido Verde, o PV, parabeniza a deputada Keiko por essa ousadia e essa coragem de liderar esse debate, propor esse tema, vai orientar sim, entendendo que além de punir o governo corrupto, que não entregue as nossas estradas, também é preciso punir motoristas irresponsáveis que dirigem o embriagado. O PV orienta sim.